Aconteceu nos dias 17 e 18 de junho, no Ioa Chapecó, o curso de imersão Como Eu Faço Hands-On. Uma experiência única para aprimorar práticas clínicas. Olá, meu nome é Juliana Dornelis, eu sou especialista em maxilofacial, implante, mestre em implantodontia. E a gente está encantado, assim, pela estrutura, pelo cuidado que eles têm aqui. É uma escola que a gente consegue ver que é tratada com muito carinho e pensada para os alunos. E com uma estrutura dessa que eles têm aqui, que eles dão para a gente, a gente fica bem confortável e seguro para estar desenvolvendo tudo isso e batendo esse papo com os alunos. Olá, eu sou André Calegari, sou especialista em prótese dentária, mestre em prótese dentária, doutor em implantologia. Trouxemos um curso de imersão, uma maneira de se executar procedimentos clínicos com embasamento científico e técnico. E a gente tem a oportunidade de estar aqui em Chapecó, podendo demonstrar um pouquinho essa nossa conduta clínica no Ioa. Eu acho que é um prazer estar aqui e o professor se sente acolhido, onde tudo funciona, tudo é organizado e tudo é muito bem feito, feito com carinho e com amor. Ioa Chapecó. Tradição e know-how de 20 anos, promovendo educação de excelência em cursos de pós-graduação com elevado nível de qualificação profissional. Estrutura física moderna, equipada com aparelhos de última geração para o aperfeiçoamento no segmento odontológico. Venha fazer parte dessa experiência. Junto de grandes nomes da odontologia nacional. Vencer Ioa Chapecó. Vencer Ioa Chapecó. Vencer Ioa Chapecó. Vencer Ioa Chapecó. Vencer Ioa Chapecó.